Acolhemos com alegria vocês que se colocam em oração conosco pela Unidade Cristã. Esta semana de oração é promovida pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, e nível de Santa Catarina pelo Conselho de Igrejas para Estudo e Reflexão, o SIER. Participam desta celebração a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, com a reverenda Lilian Conceição da Silva, representando também a reverenda Keila Bichet, e da Igreja Católica Apostólica Romana, Dom João Francisco Salmo, e o assessor de ecumenismo, Padre Elias Della Justina. Que o amor de nosso Deus nos acolha e motive nossa unidade ecumênica, não somente no período da Semana de Oração pela Unidade Cristã, mas durante toda a nossa caminhada cristã. Neste ano de 2021, com base nos pilares oração, vida comunitária e hospitalidade, as irmãs da comunidade Grand Champs da Suíça escolheram o tema Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. A Semana de Oração pela Unidade Cristã torna presente todas as pessoas que perderam suas vidas em função da pandemia do Covid-19. Cada uma das vidas que se foram exige de nós o compromisso de nos engajarmos na luta para revertermos esta situação. Os frutos do amor que desejamos produzir em espírito cristão de coletividade são zelar pela casa comum, promover a solidariedade com as pessoas mais fragilizadas, superar todas as formas de desigualdade. Coloquemos-nos em espírito de oração. Coloquemos-nos em espírito de oração. Onde reina o amor, fraterno amor? Onde reina o amor, Deus aí está. Reunimos-nos em nome do nosso Deus que gera a vida, de Jesus Cristo que caminhou entre nós e nos motiva a praticar seus ensinamentos de amor, na força do Espírito Santo que nos ensina diariamente a viver a unidade cristã. Bendito seja Deus que nos reuniu em seu amor. Irmãos e irmãs em Cristo, motivados pelas manifestações de Deus em nossas vidas, pelas obras de suas mãos, Oremos pela justiça e pela paz, permanecendo em seu amor. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dar. Não se perturbe nos seus corações, nem tenham medo. Neste ano, a adaptação dos subsídios para o Brasil foi realizada pelo Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs. A realidade amazônica é apresentada no cartaz com o tema desta semana de oração pela unidade cristã. Senhor, o teu mandamento, permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos, está inserido no contexto da vida e da natureza, da beleza e da luta na realidade dos diferentes povos da Amazônia. Senhor, os olhares da mulher indígena e do homem negro nos interpelam para que vivamos a solidariedade e a fraternidade. Faze com que lutemos contra a ganância, o poder e a falta de diálogo que geram exclusão e morte. Isto te pedimos em nome de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Amém. A beleza da criação de Deus toca os nossos corações. Cantemos. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. No céu azul, de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu? Quão grande és tu? Então, minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu? Quão grande és tu? Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegra o sua cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o seu poder sem par. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu? Quão grande és tu? Senhor, tu nos aguardas na esperança de que, unidos a ti, iremos produzir frutos que trarão vida a todos. Humildemente, vamos confessar nossos pecados confiantes na tua misericórdia. Senhor, sabemos que o caminho da unidade começa com nosso íntimo relacionamento contigo. Permanecendo em teu amor, fortalecemos o desejo de buscar unidade e reconciliação com outros. Mas nem sempre esse desejo é vivenciado. Senhor, pelas divisões que acontecem entre nós e no mundo, pedimos perdão. Perdão, Deus, da misericórdia. Senhor, magoamos e humilhamos as pessoas com nossas palavras e atitudes. Desrespeitamos o diferente, os povos indígenas, negros, pobres, imigrantes e devastamos a natureza. Julgamos pela cor da pele, pelo gênero e pela posição social. Por tudo isso, pedimos perdão. Perdão, Deus, da misericórdia. Senhor, pela nossa insensibilidade e falta de compaixão diante da dor do outro, da dor de milhares de famílias que perderam seus entes queridos por causa desta pandemia, pedimos perdão. Pelas vezes em que nós, como igrejas, deixamos de nos comprometer com a luta pela vida digna de nosso povo, pedimos perdão. Perdão, Deus, da misericórdia. Oremos Senhor, és o vinhateiro que cuida de nós com amor. Tu nos chamas para vermos a beleza de cada ramo unido à vinha, a beleza de cada pessoa. Dá-nos a graça de viver a partir do teu perdão, a unidade e a solidariedade, para que possamos estar juntos e juntas e louvar teu nome. Amém. Amemos. Elevemos nosso louvor através do Salmo 103. Bendiz o Senhor, ó minha alma, que todo o meu coração bendiga o seu santo nome. Bendiz o Senhor, ó minha alma, e não esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é que perdoa inteiramente a tua falta e cura inteiramente os teus males, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Ele resgata a tua vida do fosso e te coroa de fidelidade e de ternura. Bendiz o Senhor, ó minha alma, que todo o meu coração bendiga o seu santo nome. Ele nutre de bens o teu vigor e rejuvenesces como a águia. O Senhor realiza atos de justiça, faz justiça a todos os explorados. Ele revela seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel, seus grandes feitos. O Senhor é misericordioso e benevolente, lento na cólera e cheio de fidelidade. Bendiz o Senhor, ó minha alma, que todo o meu coração bendiga o seu santo nome. Que o Senhor abra nossos corações e mentes pelo poder do Espírito Santo, para que, ouvindo a palavra proclamada, tenhamos a disposição de vivê-la em nosso cotidiano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecer, dizem em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena e completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Vós sois meus amigos. Se fizerdes o que eu vos mando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. O que eu vos mando é isso, que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vosso Senhor. Querida Amazônia, mas a enculturação eleva e dá plenitude. Sem dúvida, há de se apreciar a espiritualidade indígena, da interconexão e interdependência de toda a criação, espiritualidade de gratuidade, que ama a vida como um dom, espiritualidade de sacra admiração perante a natureza que nos cumula com tanta vida. Apesar disso, trata-se também de conseguir que esta relação com Deus presente no cosmos se torne cada vez mais uma relação pessoal com o Tu, que sustenta a própria realidade e que quer dar um sentido, um Tu que nos conhece e nos ama. Flutuam sombras de mim, madeiras mortas, mas a estrela nasce sem censura sobre as mãos desse menino, especialistas que conquistam as águas da noite. Bastar-me-á saber que Tu me conheces inteiramente, ainda antes de meus dias. irmãs e irmãos, paz e bem, nesta semana de oração pela unidade cristã, temos o convite especial e muito singular do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, do qual nossas igrejas são membros, que nos seduz a afirmarmos que precisamos umas pessoas das outras, que nos precisamos mutuamente, esse convite à unidade nos faz lembrar a importância da sabedoria ou ancestral que herdamos de povos originários desta terra. Da sabedoria ancestral que herdamos dos povos originários dos países vizinhos aqui da América Latina, que conseguem condensar essa sabedoria em uma expressão muito rica de conteúdo, que é o bem viver. e também herdamos essa sabedoria de povos que foram trazidos para cá, de pessoas que foram capturadas em outro continente, o continente africano, pessoas que foram trazidas, comercializadas, que assim como os povos originários tiveram suas vidas negadas, a sua humanidade negada, e que consigo trouxeram também sabedoria ancestral que nos convida a que sejamos uma com a outra pessoa. Ubuntu, eu sou porque nós somos. Eu sou porque nós somos, Ubuntu, é um convite da sabedoria ancestral africana que nos afirma a humanidade comum. É isto que o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, nos está convidando quando nos adverte e nos chama a atenção para que o texto bíblico de hoje nos anuncia. Permaneceremos, de fato, em unidade com Jesus Cristo se fizermos o que Ele nos manda. E há só um mandamento, amar. É somente quando praticamos o amor, quando praticamos a amorosidade que podemos expressar essa unidade com Jesus Cristo. Como mulher negra, nordestina, indígena funiou de Pernambuco, me encanta que o CONIC nos convide a que pensemos como temos lidado com as diversidades que constituem este país. É tempo, é tempo e é agora que somos convidadas a afirmar nós somos pessoas, filhas de Deus, independente de qual seja a nossa origem. Respeitemo-nos, amemo-nos. Meus prezados irmãos e irmãs, na oração pela unidade dos cristãos, estamos unidos e irmanados na mesma fé em Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor e único Salvador. No decreto Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo, o Conselho Vaticano II, já lá em 1964, diz que a oração pela unidade dos cristãos é a alma de todo movimento ecumênico. e o que se busca é a obediência ao Evangelho para fazer a vontade de Deus. Assim ainda diz o documento em letras próprias, aspas, quanto mais unidos em comunhão estreita com o Pai, com o Verbo e com o Espírito Santo, tanto mais íntima e facilmente conseguiremos aumentar as nossas mútuas relações fraternas. Fecha aspas. Então, a unidade, a oração pela unidade dos cristãos, como estamos fazendo agora, deve nos levar à diaconia para aliviar o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs, especialmente da região da Amazônia, à busca da verdade, da mensagem de Jesus Cristo e também o convite à conversão e à santidade. Nesse texto bíblico que ouvimos e que é o lema deste ano, permanecei do meu amor e produzireis muitos frutos, João 15, versículo 5, os seguidores de Jesus entendem nesta frase uma ordem de Jesus. Permanecei do meu amor e produzireis frutos. naquela conhecida parábola da videira que retrata a estreita ligação dos ramos com o tronco é a parábola da videira. Quem estiver unido ao tronco produzirá frutos, quem não estiver unido ao tronco será cortado e jogado fora. Diz a parábola, precisamos descobrir o que significa estar unido ao tronco e o que significa os frutos e quais os frutos que Jesus espera. Então, acolher e praticar a palavra é sem dúvida estar unido ao tronco. acolher e obedecer as suas palavras é estar também no mesmo caminho como Jesus disse que ele e o pai estão unidos ele e o pai são um ele diz que nós devemos estar unidos como ele está unido no pai. Acolher o seu mandamento de amar uns aos outros é condição para permanecer unido ao tronco e produzir frutos sem estar unidos no amor não se produz nada esse é o rosto visível dos seguidores de Jesus e é o nosso rosto visível portanto na semana de oração pela unidade dos cristãos e os frutos que a gente espera colher ou que Deus espera de nós é o amor puro a vivência do amor o servir aos irmãos e o doar-se inteiramente sem pensar nada em troca porque amar é entregar-se e esta entrega gera verdadeira alegria termino então lembrando que a unidade dos cristãos torna visível este sinal de amizade porque o amor se concretiza em atos e também em gestos concretos porque amar é servir é doar-se plenamente aos outros obrigado irmã e irmão Jesus tinha um grande desejo que diante do pai ele transformou em oração que todos sejam um esse pedido de Jesus ao pai que é para nós uma recomendação essencial enquanto discípulos e discípulas dele significa que cada um de nós como pessoa individualmente mas também enquanto pertencentes a comunidades diferentes a igrejas diferentes que nós tenhamos a nossa identidade muito clara identidade significa coerência coerência com a fé todos nós cristãos e cristãs temos em Jesus a nossa referência nele nós somos edificados nele e com ele formamos um só corpo diferentes membros animados pelo mesmo espírito na diversidade porém em harmonia quando se vive a diferença em harmonia e cada um dos diferentes vive em autenticidade juntos nós damos razões ao mundo para acreditar que Jesus em quem nós cremos é realmente o filho de Deus esta semana de oração pela unidade cristã está edificada sobre três pilares tem um tripé portanto a oração a vida comunitária e a hospitalidade a oração nós sabemos o poder a força que ela tem há um provérbio muito popular muito conhecido família que reza unida permanece unida isto significa que quando se sabe ou enquanto se consegue que os diferentes se reúnam e fiquem ou se ponham em oração há sempre esperança de se superarem todas as dificuldades toda e qualquer divisão por isso essa nossa celebração é tão bonita somos só duas igrejas aqui hoje mas há outras quem sabe que estão em comunhão conosco e que tem a mesma disposição de se unir em oração rezar juntos colocar-se em oração unidos num só coração e numa só alma é caminho de unidade e nos leva depois também a práticas que comprovam o quanto queremos ser irmãos e irmãs juntos como é bom e agradável viverem juntos os irmãos a vida comunitária precisa dessa vida individual de todos juntos de relação com Deus é uma vida comunitária que se abre ao irmão ao outro a irmã sobretudo aos necessitados aos que precisam da nossa acolhida a oração o exercício da vida comunitária e a hospitalidade portanto se quisermos viver a comunhão a unidade que Jesus desejou e que ele transformou em oração ao pai precisamos dizer não a tudo que é tipo de agressividade dizer não as acusações dizer não a prepotência a condenações a julgamentos é preciso não eliminar ninguém não afastar ninguém não permanecer ou não colocar-se em atitude de indiferença diante de ninguém saber viver a comunhão viver a unidade significa ter uma grande sensibilidade de sentir o outro colocar-se na pele do outro e então juntos não importa quem seja nos outros mas nós cada um de nós com os outros com os demais viver sempre a mesma relação de amor de amor mútuo de amor recíproco que Jesus tanto nos pediu por isso então essa nossa oração em conjunto é um momento bonito de testemunho e que nesses dias representa um grande movimento por toda a parte pelo mundo afora que assim nós saibamos caminhar sempre unidos de fato como irmãos e irmãs tornando verdade o reino que Jesus nos trouxe louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado quando o dia da paz renascer quando o sol da esperança brilhar eu vou cantar quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir eu vou cantar quando as cercas caírem no chão quando as mesas se encherem de pão eu vou sonhar quando os muros que cercam jardins destruídos então os jasmins vão perfumar vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo no olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo no olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo Deus de amor através de Cristo nos disseste vocês não me escolheram mas eu escolhi vocês tu nos buscas nos convidas para receber tua amizade e permanecer em ti ensina-nos a responder mais profundamente a este convite e a crescermos numa vida que seja sempre mais plena oremos Deus de paz Deus de amor em ti está a nossa esperança Deus de bondade chamas a sermos louvor no meio do mundo e a acolhermos uns aos outros como dom da tua graça que teu amoroso olhar que repousa sobre cada pessoa abra nossos corações para recebermos uns aos outros exatamente como somos oremos Deus de paz Deus de amor em ti está a nossa esperança Deus da unidade tu nos une num só corpo como uma vinha em teu filho Jesus que o teu amoroso espírito permaneça em nós em nossos encontros nossas reuniões ecumênicas faze com que juntos saibamos te celebrar com alegria oremos Deus de paz Deus de amor em ti está a nossa esperança Deus da vida desperta nas autoridades competentes a consciência de que a vida é o maior dom e que a saúde é um bem para todos oremos Deus de paz Deus de amor em ti está a nossa esperança Deus do único vinhedo tu nos chamas para permanecermos no teu amor em tudo o que fazemos e dizemos tocadas e tocados por tua bondade concede-nos que sejamos um reflexo desse amor em nossos lares nossas comunidades e entre nossas igrejas dá-nos o ar a graça de pavimentar o caminho para construir pontes sobre as rivalidades e superar as tensões amém amemo-nos a oração do pai nosso é a oração da família a oração da fraternidade nós vamos seguindo o nosso folheto fazer essa oração na sua versão ecumênica todos juntos colocando em prática o que o senhor nos ensinou pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém sede um para que o mundo creia permanecei no amor de Cristo ide ao mundo e produzi os frutos do vosso amor seguindo o mandamento amai-vos uns aos outros como eu vos amei Senhor fortalece-nos com teu amor para que possamos construir pontes de unidade entre as pessoas amém Jesus afirmou deixo-vos a paz dou-vos a minha paz eu não a dou como a dá o mundo não se perturbe não se atemorize o vosso coração com esse mesmo espírito você que ora conosco manifeste esse desejo de paz com aceno a quem está ao seu lado quero te dar a paz do meu Senhor com muito amor que a graça amorosa de Jesus o amor de nosso Deus o ar e a doce consolação dela mesma Espírito Santo estejam presentes na vida de cada uma e cada um hoje e sempre que o Deus da esperança nos encha de alegria e paz amém amêmonos nós chegamos ao final de nossa celebração e nessa hora então daremos a bênção a você que nos acompanhou até esse instante e vamos fazê-lo seguindo a passagem do livro dos números uma bênção muito bonita que nós sempre gostamos de ouvir ficamos ainda mais felizes quando ela é pronunciada sobre nós agora então a faremos nós três aqui juntos o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor mostre seu rosto brilhante e tenha piedade de ti o Senhor mostre a sua face e te conceda a paz em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém onde reina o amor fraterno amor onde reina o amor Deus aí está Deus aí está e te abençoe 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 A CIDADE NO BRASIL